Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. A Federação Futebol Timor-Leste promete se aplica regras rigorosas e a Liga Feto Timor. Durante o jogo da Liga Feto Timor, no estado municipal dele, a Federação Ladoim aplica o protocolo saúdo-rodeado, o distanciamento social, a maioria é adepto da distância. A parte da Federação Futebol Timor-Leste se aplica regras rigorosas e o jogo do Irmãe realizam o campo democrático dele. A Liga Feto Timor-Leste é o diretor da competição da Federação Futebol Timor-Leste, Zelazio da Silva e o edifício FFTL. Quando a regras foi, no momento em que eu estava, eu estava, mas o estadio foi, chegar na resta de mercado, mas agora eu tenho essa cidade, o que eu pasa na disputa da democracia? Então, no campo democracia, eu usava systems de müsste. O departamento sabia que era todo isso que eu actualizo e existe enfim." E a democracia, se implementa regras rigorosas e schizophrenica. Mas no último processo, a gente implementa regras rigorosas. Se issoutos modificavamperformance de segurança eodiem todos modificavam. E os adeptos têm de usar a máscara. Depois, a distância social, eles têm de implementar. Também a segurança, a democrazia é a controlada. A estadunha é a controlada, mas é a melhor. O da maté, quando a gente luta, é uma... O da maté, quando a gente luta, é uma...